Hoje é o dia da favela. A data de 4 de novembro foi escolhida com base num documento emitido no Rio de Janeiro em 1900, oficializando a ocupação do Morro da Providência como uma comunidade. Nos últimos 35 anos, a área ocupada por favelas nos centros urbanizados mais que dobrou, segundo o projeto MapBiomas. Hoje, são quase 2 mil quilômetros quadrados, mais de 8 vezes e meia o tamanho da cidade do Recife. Moradores das favelas brasileiras lutam diariamente contra a desigualdade, a exclusão como cidadãos, o preconceito. Na pandemia, se organizaram para evitar a disseminação da Covid-19 e ajudar quem não tinha o que comer. Agora, olham para um futuro sem discriminação, em que as favelas estejam agregadas às cidades que habitam. Queremos fazer parte deste contexto e não viver dois Brasis. Um Brasil de quase 14 milhões de brasileiros vivendo na favela e um outro Brasil em que as pessoas estão olhando de longe essa realidade e não estão apoiando. Somos potentes, queremos a oportunidade de transformar a nossa vida e ser agente da nossa própria transformação. Mais informações, às nove da noite, no Jornal da Cultura. Lucas Guanais, de São Paulo. Até o próximo dia 11, contadores de história levam alegria lúdica para as bibliotecas públicas da cidade de São Paulo, em especial aquelas que ficam nas periferias. Essa é a Semana Municipal dos Contadores de História e a gente vai saber um pouquinho mais sobre as ações que serão promovidas pela coletiva Brincaderia. Eu vou conversar agora com a Patrícia Soares, que é arte educadora. Patrícia, qual é o grande objetivo de vocês nas apresentações? A Brincaderia é uma coletiva que tem como princípio a autonomia e o direito ao brincar. Nos espaços que nós ocupamos com a ludicidade da infância, todas as crianças têm os seus desejos, as suas vozes, reivindicações e segredos ouvidos. Para conferir a programação completa, que é totalmente gratuita, é só acessar a página no Instagram, lá Brincaderia, todas as programações vão até o dia 11 de novembro. De São Paulo, Adriana Cimeno.